Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dourinho. Bom, hoje vai ser bem importante porque a gente tem que entender o que é o tal do eu sou. É muito importante para você que está despertando sua consciência entender que a gente tem que ativar o nosso eu sou o tempo todo. Então hoje a mesa multidimensional cuturiana, ela será a conexão com o seu eu sou. Bom, o eu sou é o criador da alma e do seu plano divino. Bom, este seu eu sou é o perfeito que não pode ver a imperfeição, pois ao vê-la, transformá-la em perfeita. Desculpa que eu estou lendo aqui. Este ser puro que não é Deus em sua totalidade, mas sim a totalidade do que nós precisamos de Deus para completar o nosso plano divino. A totalidade do que Deus nos deu em si mesmo, para que nos ajude em nossa evolução. Deus pai e mãe terminando de gerar seu filho em brinário, que agora precisa buscar controlar os quatro corpos inferiores, aprendendo a trazer energia espiritual de Deus para o plano físico, que leva muitas e muitas encarnações. O eu sou o que eu sou traz para a alma, através do chakra da cabeça, a sabedoria, a criatividade e a perfeição divina, manifestada nas doze virtudes da mente de Deus. O corpo da presença se manifesta na memória do indivíduo, ou seja, tudo aquilo que a presença de Deus manda para nós, ela o faz através do nosso corpo etéreo, nossas memórias, que atuam com um envelope que sobre ao pai e desce buscando, trazendo informações para nós. A resposta de Deus às nossas orações se manifesta através de ideias e inspirações. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Então é muito importante a gente se conectar com o nosso eu sou. Bom, resumindo toda a história, o eu sou, ele é a sua conexão com o mais divino e sagrado, é o que está mais próximo de Deus criador, é a sua essência purificada, na sua essência. E a gente aqui na Terra está totalmente desconectada do nosso eu sou divino. A gente está muito preso nos quatro corpos inferiores e a gente acaba se desconectando do nosso eu sou. Então por isso que é importante a gente decretar eu sou paz, eu sou luz e por aí vai. Porque o decretar a palavra, o verbo cria uma frequência vibracional na qual vai preencher todo o seu DNA para que você consiga acessar o mais perfeito e divino. Lembrando que nós somos a perfeição e que a gente está desconectado, então a gente tem que trazer para a gente todos aqueles nossos potenciais, tá bom? Bom, Dorinho, você quer falar alguma coisa ou está aí só arrumando as coisas? Ai pessoal, boa noite. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui junto de vocês, junto da Karen, de novo, né? Semana passada, foi tão emocionante aqui o lançamento da... Da mesa multidimensional. Mesa multidimensional, foi muito gostoso, foi... E eu queria entrar no ar, mas estava eu e o Vinícius aqui, a gente não conseguia, era muita ligação, era muita gente tentando falar com a gente, era uma correria imensa. E falando que a Karen está a todo vapor, gente, olha, um sucesso foi o lançamento da mesa dela, o curso gratuito, pessoal, aproveita, olha, ainda tem ainda uma parte do webinário lá na TV Galáctica e eu acho que o Vinícius vai pedir para mim... Eu acho que até amanhã ele segura, né Karen? Acho que sim. Até amanhã ele segura para... Que é o mini curso para você entender o que está de trás dessa mesa aqui multidimensional acturiana. Bom, já encerrou as vagas, agora vai ficar para o próximo lançamento, mas é o seguinte, eu dei um presente para essas pessoas que compraram, um curso completo de rádios TV e radiônica, que é muito legal, porque eu tenho muitos alunos que não são terapeutas. Então a gente está dando um curso maravilhoso, no qual vocês vão conhecer essa ferramenta maravilhosa, que a gente também pode fazer verdadeiros milagres na nossa vida. Tá bom? Eu vou pedir para o Maurício, do Espaço Devalaio, colocar o endereço aqui no meu Instagram, por favor, porque sábado, agora, eu e o Dorin, nós vamos estar palestrando no Espaço... Devalaia. Devalaia, né? Porque tem Devalaia e Devalaia. Lá em Santana, eu vou pedir para ele colocar aqui no Instagram o endereço, porque eu sei que ele está aqui assistindo, para eu passar para vocês o endereço. Eu quero que você coloque o endereço e o teu WhatsApp para a gente compartilhar aqui para o pessoal, tá bom? Eu sei que eles cobram um preço bem baratinho, né? Só para a manutenção do espaço, porque vai receber, vai ter alimentação, vai ter outras palestras também, não vai ser só eu e o Dorin. O nosso horário de palestra, acho que é... Às 18 horas. Às 18 horas. A gente não vai poder ficar lá, porque nós temos compromisso, então nós vamos fazer a palestra e vamos ter que ir embora. E vamos levar a Dona Vilma, para quem quiser conhecer ela também pessoalmente, aqui em São Paulo, tá bom? Daqui a pouco ele coloca, eu passo o endereço aqui para vocês. Pessoal, compartilhem essa live, dê like, comentem, porque para a gente é muito importante, porque vai chegar no maior número de pessoas possíveis, porque aí as pessoas vão ter o entendimento do que é o eu sou, né? Para que elas possam se conectar com a sua essência divina, até a sua mônada de luz, né? Todo mundo fica, ai, qual que é a minha chispa crítica? Não, não é crítica que eles falam. Estou olhando aqui o endereço do Devalaya, do Maurício. Eles querem saber de que planeta as pessoas vieram, qual é a sua essência cósmica. Quando a gente consegue acessar o nosso eu divino, você consegue baixar muitos arquivos da sua alma, de tudo que você existiu em todas as suas existências, porque aquilo é o seu espírito, a sua alma. Então, quando você consegue acessar isso, você consegue até descobrir qual que é a sua origem cósmica. Você não precisa ficar perguntando aí para o pessoal, né? Porque a gente sabe que tem muita gente séria que realmente fala sobre isso, mas tem muito charlatão que inventa um monte de história, e aí a coisa fica complicada. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, até em relação a isso. Isso daí é uma questão que vocês têm que galgar e descobrir. Não pode entregar na mão do outro, porque isso faz parte do seu processo evolucionário aqui na Terra e como espírito e alma. Então, é vocês que têm que fazer isso. Senão, o outro vai estar fazendo a sua lição de casa e aí pode gerar um karma nessa história. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a ativação da mesa, do eu sou. Eu quero que vocês saibam que isso precisa fazer bastante, não é só hoje. Hoje, então, vocês podem estar reassistindo essa live por bastante tempo, 21 dias, 28 dias, 10 dias, para vocês expandirem a sua consciência e acessar o seu eu divino e perfeito. É muito importante, até porque, para a galera que gosta da física quântica, que quer cocriar uma realidade, que consegue entender como é que a gente colapsa a onda, como é que a gente vibra para que todo o campo quântico fique aberto, aí você consiga todas as suas possibilidades, porque as possibilidades, elas existem, a gente que tem que acessar elas, é importante vocês terem o conhecimento do eu sou de vocês. Tá bom? Eu vou abrir a mesa. Dorin, você quer falar alguma coisa? Pessoal, estou aqui compartilhando. Vamos ajudar a TV Galáctica, vamos compartilhar. Realmente, eu sou, eu sou a pessoa que estou acordando cedo, estou mudando meus hábitos, eu falei sobre isso hoje de manhã, inclusive já sabendo que a gente já está aqui no TV Galáctica com o eu sou, e mudando meus hábitos, acordando cedo, dormindo tarde, dando cafezinho na cama para o meu amor, hoje que eu não quis acordar ela, mas todo dia tem que fazer o cafezinho, gente, eu dou a dica, você tem que cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, cuidar da sua mulher, todo mundo tem que cuidar, porque se você não cuidar, vem outro e cuida. Vem nada. Vamos lá, pessoal, vou abrir a mesa, não fica assustando o povo, vamos ativar o nosso eu sou, vamos lá. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seivas nutrientes da Terra para calibrar em mim, em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino, e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito, que está localizado em meu cósmico interno e externo. Proteção agora. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz, para ativar ao meu redor, e deste ambiente sagrado, um circuito eletrônico de proteção, que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto e visibilidade perfeita, para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção, na hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel, e bem amado as regiões de luz. E toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel, e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável, agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador, para que eu receba agora e sempre, somente a verdade, na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico, em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração, interna, e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra, no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno, para que a verdade cósmica, serem no meu eu sou. Para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina, dos nossos irmãos Acturianos, e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante, com os amados Acturianos, para a abertura desta mesa, e peço permissão ao Cristo interno, de todos vocês aqui dessa live, para ativar a sua mércaba, o acesso à fonte divina, e o arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crística, que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão, com a minha consciência divina, e amparo do plano espiritual acturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Perfeito. Bom, eu vou fazer cinco decretos do eu sou básico. Ele faz parte do livro do Saint-Germain, o livro de ouro de Saint-Germain. Saint-Germain tem 301 decretos, na qual você consegue se conectar com o seu eu divino. Este e-book, somente com os decretos, eu já fiz ele dois anos atrás. Eu vou replicar e compartilhar para vocês. Lembrando que, para facilitar o meu trabalho do Dorin e do TV Galáctica, nós abrimos a família acturiana. É lá que você recebe todos os e-books que a gente vai fazendo durante as nossas ativações terça-feira. É só vocês pegarem no link. Esse link, ele vai estar depois que terminar o programa, o Vini vai subir o link, vocês clicam e esse e-book a gente vai já disponibilizar, porque ele já está pronto. Eu não vou precisar fazer, porque normalmente quando eu faço as lives, eu tenho que elaborar o e-book para vocês. Eu lanço na segunda-feira. Mas dessa vez ele está pronto. São 301 decretos, na qual você pode ler todos, todos os dias, ou 2, 3, 4, 5, 6 por dia e você vai indo. Vocês usam do jeito que vocês quiserem. Aqui a gente vai potencializar através da mesa multidimensional acturiana. Tá bom? Então, vou começar agora. Muito importante esse. Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto agora e sempre. Qual ferramenta a gente precisa? Já foi diretão aqui. O pessoal está bem animado aqui. Isso é importante, né? Nós todos aqui dessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então, vamos lá. Que maravilha, hein? Quer falar alguma coisa, Adorinha? Depois eu vou fazer uma oração. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão um Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna clara todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora de toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos e toda a criação indesejável para a qual meu ser externo é responsável. Qual ferramenta a gente precisa? Está pedindo paz aqui. Nós somos seres divinos, filho de Deus, pai e mãe, permitindo sentir a paz e quietude em meu ser. E em nome e com a autoridade da presença divina, do eu sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, apelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Com a outra ferramenta. E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vou falar agora um pouco sobre traumas, para vocês entenderem um pouco. A gente aqui na Terra, quando a gente tem algum trauma, alguma situação negativa, isso fica impregnado na nossa consciência, porque fica nos pensamentos. E o pensamento é aquele pior sabotador que não deixa você evoluir. Então, o que acontece? Quando a gente ativa o nosso eu sou, a gente consegue ter a compreensão daquele trauma, daquela situação negativada e a gente pode limpar. Isso que é legal. Então, é muito importante a gente ativar o nosso eu sou. Então, vamos lá. Este decreto é muito bom para isso. Vamos lá? Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a pura essência eletrônica que preenche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto o meu corpo dorme. Estabeleço o contato consciente com esta vivência e desempenho plenamente. Qual ferramenta eu preciso? Vai vendo? Está pedindo um passo. O pessoal precisa ficar mais tranquilo aqui nessa live. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, filhos de Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser. Em nome e coautoridade da presença divina do eu sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, a pelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física para mim e para todos vocês aqui dessa live. Dorin, quer falar alguma coisa? Quero, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Estou vendo aqui vocês no Facebook. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram, da Karen Rodrigues, pessoal do meu Instagram, pessoal do canal da Karen Rodrigues, pessoal da TV Galáctica Facebook. Boa noite a todos vocês. Uma energia de muita luz e muita paz. Eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando. Cada hora mais os canais crescendo. O canal da Karen está aí. O meu canal está indo devagar porque, na verdade, é mais a TV Galáctica, né? Eu fico muito na TV Galáctica. Quero repartir com vocês o que eu recebi de manhã. Eu gostei muito. uma oração para o dia de terça-feira, né? Pai, não posso reclamar da vida que tenho. Sou abençoado com uma família que me ama. Tenho saúde, trabalho e muito carinho daqueles que me rodeiam. Eu tenho a minha cruz por mais pesada que às vezes ela possa parecer. Eu olho ao meu redor e sinto que seu amor me envolve e conforta. Consagro ao Senhor este dia que começa esta noite, esta manhã, esta tarde e nosso amanhecer. Pai, me permita ter sorriso largo, coração puro e mente serena para lidar com tudo e com todos. a campainha das bênçãos e as campanhas também que o Pai sempre vem a nosso favor. Do Pai sempre me fará sentir a luz divina, o povo servir ao Senhor. Todos os dias Josué, todos os dias do ancião que sobreviveram a Josué que tinha visto toda aquela grande obra do Senhor a qual fizeram o favor a Israel. Josué, o versículo, né? 2.7. Olha, pessoal, eu achei muito legal porque começa com eu sou. Eu, sabe, eu sou muito de oração, sou muito de dica. Eu gosto muito de oração. E oração, uma casa que tem muita oração nunca tem problema. Fica a dica para vocês. Muita oração e a oração tem que vir do coração. não pode ser uma coisa assim forçada. Tem que ser da alma, né? Eu tenho uma prima que ela é chavista. Ela faz muita oração e você entra na casa dela e é maravilhosa. Pâmela, se a Pâmela estiver assistindo um beijo para você. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa proteção para que nenhum mal consiga penetrar. Então, São Germão, ele ensina que a gente tem que criar um cinturão eletromagnético de proteção. Ele é um cinturão, ele é um circuito. Imagine um bambolê gigante. Só que quando você cria isso, você tem que colocar em você, nas pessoas que você ama, na sua família, nos seus projetos, nos seus relacionamentos, nos seus animais, na sua casa, em tudo que é teu direto e indiretamente. Por quê? Quando a gente está protegido e o lado oposto quer nos atacar e não consegue, o que eles fazem? Eles vão em volta de algo que consegue te atacar e te deixar mal. Que é a família, trabalho, relacionamento. Então, vamos blindar tudo. Ainda mais agora nessa fase que a gente está evoluindo. Então, a gente tem que estar se ligando somente naquilo que é da luz e divino. Esquecer que existem os ataques, porque quanto mais atenção você coloca, pior fica a situação. Mas vamos orar e vigiar. Então, vamos lá? eu sou um cinto eletrônico protetor. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de minha família. Diguem o nome de toda a família de vocês, de que vocês querem proteger agora. Estou aqui pensando, por isso que eu estou demorando. Eu falo em nome da TV Galáctica e de todos vocês que são nossa família. Fala em nome da nossa menina Nicole, fala em nome dos nossos meninos o Felipe, o Fábio, o Guilherme, Fala em nome da família da Karen, em nome da minha família, meus irmãos. De todos vocês. Então, vamos lá. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa e está na mente e está no corpo. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Perfeito. Qual ferramenta a gente precisa? Está dando muito essa ferramenta aqui. Vamos lá. Nós somos seres de luz, divinos, filhos de Deus, pai e mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser. Em nome e com a autoridade da presença divina do eu sou e pelo poder do fogo sagrado. Chequená, apelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual para mim e para todos vocês aqui dessa live. Eu não vou falar os 301 decretos, eu selecionei alguns aqui que são importantes. Então, vamos lá. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita e enxergo através desses olhos. Eu sou a audição perfeita ouvindo através destes ouvidos. qual ferramenta a gente precisa? E já foi direto, está todo mundo saudável aqui na sala. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Bom, eu tenho mais dois decretos aqui que eu selecionei. Se vocês acham que está pouquinho, vocês falam assim, ah, está pouquinho, vocês podem escrever. Aí eu vou fazer o decreto da nave Santa Esmeralda. O que você acha? Para quem está precisando de cura, quem está precisando melhorar a saúde. E aí a gente encerra, tá bom? Então vamos lá. Depois eu tenho uma oração aí também. Perfeito, vamos lá. Uma coisa só antes dela começar. Pessoal, tudo o que ela está falando é costume nosso. Vamos perder o costume de dar atenção no que as pessoas estão falando. Vamos dar atenção dos programas que estão assistindo. Vamos dar atenção à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos. Mudar o jeito. Vamos, o que eu falei, vamos se arrumar dentro de casa. Vamos se arrumar para quê? Para a gente e para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, notar que nós mudamos. Então, mude, pare de dar atenção para os outros. Vocês dão muita atenção. Não ligue. A partir da hora que você mudar os seus costumes, mudar dentro do seu trabalho, fala, nossa, eu botei um dia, nossa, aquele meu chefe é chato. Não, você tem que mudar. Esse meu chefe é maravilhoso. Você não tem que aceitar mais as provocações dos amigos, não tem que aceitar a provocação do seu chefe ou do seu funcionário, que seja também o funcionário que chega provocando. Mude seus costumes. Eu estou mudando o meu costume muito. Eu, antigamente, por exemplo, essa câmera maravilhosa, vocês estão vendo, focada na Karen Rodrigues, ela vivia falando para mim, arruma, arruma. Eu falava, não, deixa que eu arrumo, não sei o quê. Eu perdi esse costume e falei, não, amor, arruma você. Porque essa mania da gente querer também achar que tudo a gente sabe não dá certo. Então, eu, agora, escuto também muito o que ela fala. Eu sou um ariano, às vezes o ariano não quer escutar o que a pessoa está te aconselhando, está te ensinando. E eu, hoje, quero mudar meus costumes e quero aprender. Fica a dica aí. Isso aí. Mudar os hábitos é uma expansão de consciência também. A gente assumir os nossos erros, nossas incompreensões e partir para uma coisa melhor, ser uma pessoa melhor. A gente, aqui na Terra, tem que ser sempre uma pessoa melhor para a gente, nossos amigos, familiares. Então, vamos lá. Só mais dois decretinhos aqui e a gente vai para a nave Santa Esmeralda. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Agora, para o senhor que está precisando de prosperidade. Eu sou a única presença que atua em minha vida profissional. Específica a situação que está passando agora. Eu vou dar esse tempinho para vocês pensarem. Perfeito. E qual ferramenta a gente precisa? Deu uma ferramenta bem interessante. Uma ferramenta que vocês precisam ficar um pouco melhor dentro da espiritualidade. Fazer mais caridade, ficar mais íntegro com as pessoas, ligar para aquela pessoa que está doente, desejar que ela melhore, ligar para o seu amigo falar que te ama. Porque, às vezes, as pessoas acham que caridade é só você levar um dinheiro para algum lugar que está necessitando. Não é só isso. É você ajudar ali num asilo, é você ajudar uma pessoa que está necessitada a ler, escrever. Tem mil maneiras de vocês fazerem caridade. Então, aqui está pedindo isso. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divino, a serviço de Deus, Pai e Mãe Todo-Poderoso, ativando em mim, em todos vocês aqui dessa live, o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual a outra ferramenta? Pedindo paz. Deve ter gente aqui nessa live que está bem estressado, né? Vamos tirar esse estresse. Nós somos seres de luz, seres divino, Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e a quietude em nosso ser. E em nome e com a autoridade da presença divina do Eu Sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, apelos bem-amados actorianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual a outra ferramenta? E agora encerrou. Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorin, coloca lá nos comentários que eu quero ver se o pessoal quer. Os comentários estão aqui. Eles querem a live Santa Esmeralda. Opa, então vambora. Estou aqui porque nós estamos usando toda a internet aqui. Está usando tudo aqui, pessoal. Nós estamos a todo vapor. Iluminei aqui. Você viu que ela está mais bonitona? Eu iluminei aqui. Achei mais claro. Só que ela está de amarelo. Não, amarelo deixa ela assim meio fantasma, né? Porque o croma aqui é verde. Não pode amarelo. Eu esqueci. Ontem e hoje. Ontem a gente estava gravando o curso de radiestesia e radiônica. Aí eu vim de verde. Muito anta. Desculpa falar assim de mim. Pessoal, o comando da nave Santa Esmeralda, ele é um comando de cura na qual a nave vem e vai resgatar vocês para fazer a cura através das tecnologias deles. Eles trabalham junto com os acturianos. E quem concedeu e cedeu esse decreto para a gente foi a Michelle Gil. Ela pegou, compactou algumas informações mais com o que ela canalizou e trouxe esse decreto muito bonito. Então, se vocês não têm foto, não têm nada das pessoas que estão doentes, pensem nas pessoas, animais, plantinhas que estão doentes agora, porque no plano multidimensional desdobrado é tudo muito rápido. Eles conseguem captar informação. Pensamento é informação. Por isso que a gente tem que cuidar tudo aquilo que a gente pensa. Tá bom? Então, pensem na pessoa que está precisando de cura. Ok? Então, vamos lá? Eu vou tentar ler aqui que eu estou sem óculos. Vamos lá. Em nome do Eu Sou o que Eu Sou, invoco agora a chama verde da cura que se manifesta através do um poderoso pilar de luz, me conecta ao coração da fonte divina em comunhão com o comando da Santa Esmeralda e o coração da Mãe Terra. Receba agora todos os atributos divinos de cura, verdade e abundância. Ativo agora um poderoso Mércaba que se manifesta na nona dimensão e me dirijo para a nave do comando Santa Esmeralda. Peço auxílio para as equipes de cirurgiões, geneticistas e equipe de resgate para me auxiliarem no que for preciso no caminho da minha libertação e cura. Quando eu falo para mim é para vocês, tá? Invoco o medo, invoco o amado Mestre Hilarion, Palas, Atenas, Elohim, Vista, Cristal e toda a hierarquia do comando para me auxiliarem durante esta cura. Peço perdão agora pelo meu mau uso das energias, peço perdão pelos pensamentos, palavras e ações, peço perdão por tudo que tenha criado desarmonia e desamor, por tudo que tenha me afastado da comunhão com a fonte divina, para comigo mesmo, minhas encarnações passadas, meus entes queridos, para com a Mãe Terra e todos os seres e todo o reino e com eu sou superior. Eu peço perdão por tudo que necessite ser perdoado e curado. Eu me perdoo. Eu, humildemente, peço que a chama verde de cura interceda agora em minha vida ou na vida de quem vocês estão pensando. Nas células, moléculas, átomos, chakras, corpos. peço a intervenção agora. Pense no problema ou diga em voz alta o problema que necessita ser curado. Serve também para depressão, tá? E também para quem faz uso de drogas. Restabelecendo a verdade, a cura e a perfeição divina. Eu estou curado. Vocês vão falar isso. E a pessoa também. fulano de tal está curado. Meu corpo, minha mente, alma e espírito está agora em comunhão e unificado à minha cura, já se manifestou no nível mais alto das dimensões superiores e já se instalou no meu corpo físico e em minha realidade. A chama verde de cura me inunda com seu amor e irá trabalhar pelo tempo que for necessário, assim como me coloco prontamente à disposição para durante 21 dias ir à nave do comando Santa Esmeralda durante meu sono com o propósito da minha cura e ajudar meus irmãos de jornada. Direciono essa energia magnífica de cura e restauração para a amada Mãe Terra e para todos que necessitam de cura de acordo com o merecimento e abertura de cada um. Eu sou curada e todos que têm a mesma aflições que eu tinha estão agora curados também. Que se resplandeça agora a chama verde de cura. Que se resplandeça agora a chama verde de cura e que se resplandeça agora a chama verde de cura. Que os anjos da cura se multipliquem por todo o infinito, restaurando nossos veículos inferiores de acordo com a perfeição divina, removendo todas imperfeições e ações menor que a verdade. Saímos da massa, nos desconectamos de toda a manipulação. Transformamos a nossa realidade em cura, harmonia e perfeição. A expansão da chama verde nos inunda de amor, transforma nossas vidas e que esse poder se multiplique agora cem zilhões de vezes. Eu sou amor, cura e abundância na minha vida e de toda a humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Expresso humildemente com todo o meu amor a minha eterna gratidão, a chama verde de cura e ao comando santa esmeralda e assim é e sempre será. Vamos pedir agora as ferramentas. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Qual ferramenta a gente precisa? olha aí, deu uma ferramenta interessante, transformação. Precisamos nos transformar por dentro. Nós somos seres divinos, filho de Deus, pai e mãe, transformando no fogo sagrado Shekinah tudo o que necessita ser modificado em mim e em todos vocês aqui dessa live. Para a nossa liberdade plena, entrando no fluxo divino do Criador, reconectando com a nossa essência divina para realizar o nosso propósito de vida. Qual a outra ferramenta? De novo, aqui deu caridade. caridade, a gente está falando de cura, está relacionado também à caridade. É lógico. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus, pai e mãe, todo poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. E qual a outra ferramenta? E agora fechou. Nós todos aqui dessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nossos serinos divinos, divina abundância e cura. Então agora vamos limpar todos os nossos chakras, ativar a nossa kundalini e ligar a terceira hélice do DNA. Vamos embora? Nós vamos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa kundalini sagrada desde o chakra central diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o corpo de luz, alinhando nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a reconexão com o DNA sagrado e os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chamatrina. Expandindo a consciência e permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando todos os nossos corpos em teto e multidimensionais e espirituais também. Ativando o nosso cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do nosso corpo físico. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme, em todo o nosso ser, curando, regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron do nosso ser. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo da nossa história, transformando e transmutando em luz, paz, amor, compaixão e regeneração planetária da mesa multidimensional acturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Perfeito. Bom, a importância do eu sou é isso, galera. Vocês se conectarem com a sua chispa, sua fonte divina, é muito importante quando vocês conseguirem criar esse hábito, que tem que ser quase sempre, né? Para quem está precisando se conectar, assista essa live 21 dias seguidos, somente nas ativações, não precisa assistir desde o começo, vocês assistem, ficam assistindo, prestando atenção, que você começa já a se conectar com o eu sou. Mas o importante é vocês mesmo lerem os decretos, se conectarem com o eu divino de vocês, assim vocês conseguem cocriar qualquer situação na vida de vocês, é importante isso. O nosso eu sou está muito ligado com o nosso arquivo acástico, está muito ligado com tudo que a gente é em existência, e ele está muito próximo ao eu, o eu sou, Deus todo criador, né? A fonte criadora que tudo é, cada um tem as suas crenças aí, eu acredito em Deus, e muito. E aí, Dorinho? Pessoal, vocês estão vendo essa cara de sono aqui? É porque eu estou acordando todo dia cedo para vocês, viu? Todo dia, o meu programa começa às sete da manhã, eu acordo às cinco e meia para montar o programa e às vezes eu acordo essa mulher. Só para vocês entenderem uma coisa, falando da mesa dos acturianos de novo, a mesa dos acturianos, eles permitem até que você faça uma oração que nem vou fazer agora, uma oração para o Caboclo, Sete Frechas, para quem não conhece, ele é São Sebastião também. Salve Deus Pai, Criador de todo o universo, salve São Sebastião, Rei das Matas, Guia de todos os caboclos, salve Pai Sete Frechas, a sua falange de aberreios, Pai Sete Frechas, baixai todos nós um raio de vossa divina luz, iluminando os nossos espíritos para que possamos entrar em comunidade com nossa centelha divina, de onde emanam vossas sagradas frechas, defendendo-nos e amparando-nos neste mundo. Salve Sete Frechas que nos foram dadas espiritualmente para defender e proteger todas as dificuldades e angústia neste mundo. Bendito seja o sagrado nome de São Sebastião de Oxóssi, que vós botou sobre vossos braços direito a frecha da saúde para que derrame sobre nós o bálsame dos curadores. Bendito seja o sagrado nome de São Jorge e de Ogum, que vós colocou sobre os braços esquerdo das frechas da defesa e afim que sejamos defendidos de todas as maldades matérias espirituais. Bendito seja o sagrado nome de São Jerônimo e de Xangô, que vós cruzou uma frecha em vossos nomes, peitos, nos defender da injustiça da humanidade. Bendito seja a Mãe, em nome de Senhora da Conceição, que vós nos cruzou a frecha em nossas costas para que nos defender de todas as traições de nossos inimigos. Bendito seja o nome do Senhor Bonfim, nosso Pai Oxalá, que vós botou a frecha sobre vossas pernas direita para abrir os nossos caminhos, matéria, nascendo a espiritualidade. Bendito seja o divino nome de Nossa Senhora dos Navegantes e de Nossa Mãe Emanjá, que vos botou uma frecha sobre vossas pernas esquerda para lavar os nossos caminhos e iluminar nossos espíritos e nos defender de todas as forças contrárias às vontades de Deus. Bendito seja o sagrado nome de São João Batista, é o nome de Xangô, que entregou o vosso sagrado mão à frecha da força astral superior para destruir a humanidade e a divina força da fé e da verdade. Deus Pai foi que andou e quem ordenou as santos e as frestas entregou. Com a força das sete frestas me abençoou. Salve nosso Pai, salve todas as religiões, salve vocês todos aí. É uma energia assim que eu sinto e isso que é gostoso, gente, na mesa dos acturianos. A mesa dos acturianos você pode jogar baralho, você pode fazer tudo, você pode escutar aquilo que você quer fazendo a mesa, você pode usar também uma oração que seja da parte espiritual. Como eu não tenho religião, não sigo nada, eu sigo só a Deus, mas eu acredito em tudo e trabalho com tudo e tenho tudo, então está tudo em casa. Obrigado, pessoal. Eu vou repetir como é que funciona a egrégora dos acturianos, né? Eles são seres de luz, então eles respeitam as suas linhagens espirituais, porque cada um tem a sua. Então, lá no plano superior, eles trabalham todos juntos, não existe assim, pleidiano para um lado, acturiano para o outro, siriano para o outro, está todo mundo junto, misturado, os rancores vieram trabalhar com os acturianos, então quando a gente trabalha com os acturianos, eles entram na sua egrégora, né? Se você é da Umbanda, vai trazer os orixás, se você é indiano, é, da religião, eu não sei falar, o que acredita em Buda, budista, ele vai trabalhar com Buda, enfim, todo mundo junto nessa egrégora de luz. Você conseguiu o endereço do... Ainda não. Não. Mas eu coloco no descritivo, pessoal, fica tranquilo. Isso. Bom, mas também na quinta a gente também pode estar falando, eu vou pegar tudo direitinho. Eu estou falando amanhã também no programa, no cristal de luz amanhã, cristal cósmico, às 18 horas. Quem você vai receber amanhã, Dorinho? Amanhã eu vou receber, meu Deus do céu, olha só como eu sou. Peraí que eu já vou agora, é que é muita coisa, gente, essa mulher me deixa louca, eu estou ficando velha já. É uma escritora de livro, é isso? Não, eu vou receber uma... É o que? Uma terapeuta? Uma terapeuta amanhã. Opa, o que ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar, meu Deus, peraí que eu vou tentar... Nossa, você está colocando aqui, você está compartilhando com o pessoal. Não estou não. Está sim. Não, isso aí é outra coisa, não estou colocando aí não. Então, tá. Só se eu abrir. Maria Elia Santarém. Maria Elia Santarém, amanhã vai estar aí, pessoal, contando um pouco da vida dela, contando sobre o seu trabalho, sobre o trabalho dela de terapeuta, sobre o trabalho dela da cartomancia também. Ela trabalha com várias coisas, amanhã, às 18 horas. Tira que está me incomodando isso. Eu estou achando que você está compartilhando. Está não. Pessoal, se vocês querem algum tema para o nosso programa da ativação da mesa multidimensional multidimensional culturiana, você não colocou o descritivo hoje, né? Não. Bom, vocês escrevam para espacogalactica com dois L's arroba gmail ponto com e coloquem lá o tema que vocês querem da mesa multidimensional culturiana. Por que você fez isso? Porque o pessoal agora está vendo que o endereço, tudo já passei, o endereço, um comercialzinho, né? Espaço Galáctica. Espacogalactica arroba gmail ponto com e aí vocês falam, eu quero que vocês falem sobre saúde, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Mandem para a gente porque eu também eu fico aqui, descascando o cérebro para poder trazer temas para vocês. Então agora eu quero que vocês me ajudem também porque é vocês que estão aqui, né? E hoje não dá para responder o pessoal por causa da internet? A internet está fraca, você vê que está caindo quase tudo aí. O que o pessoal está falando? Gratidão, gratidão, gratidão. Só tem gratidão, gratidão, gratidão. Então tá, pessoal. Então a gente vai se despedindo. Essas ativações elas vão ficar um pouquinho mais curtas, mais de uma hora, vai ser 30, 40 minutos, tá bom? Então um beijo de luz apertado para vocês. Compartilhem, comentem no meu YouTube, no YouTube do TV Galáctica. Convidem os amigos de vocês, aquelas pessoas que querem realmente expandir a consciência, ter conhecimento, tragam eles para a nossa casa aqui, tá bom? Beijo de luz para vocês e até quinta. Beijo, pessoal. Até amanhã, às sete da manhã e até às 18 horas. E até às 18 horas. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.